Meus amigos, olha que coisa linda, um troço tão fácil de fazer, tão barato e você vai dar lá um efeito lindo na sua casa, decoração acompanha o videozinho até o final que vale muito a pena Fala meus amigos, sou Flávio Guitabase, o canal que se faz aqui no Parque, tudo bem com vocês? Gente, olha só, vou ensinar agora, a gente está fazendo essa moldura aqui de gesso, muito fácil e colocação, não tem como você errar, tá? Você vai ver o passo a passo aí, então não tem dificuldade nenhuma levando em conta que essa moldura ela vende por metro e acho que custa em torno de 4 reais, muito caro e você fazendo em casa você vai gastar menos de 1 real de material porque um saco de gesso é 21 reais e você faz mais de 20 dessas aqui, tá? Então se você quer fazer para a sua janela, se você quer fazer, olha, para a sua porta olha como é que fica bonito, olha, dá um design legal, né? Eu fiz aqui também no ar, se você quer fazer, esse aqui é um top, né? Que todo mundo sempre fala, deixa eu ligar isso aqui, isso, olha se você quiser fazer, olha, seu rodapé a dica é muito legal, não perde aí então a gente vai estar fazendo o vídeo passo a passo aqui no canal e eu sei que você vai gostar, então vale muito a pena a que se faz é que não paga, ajudando a você dando dica importante compartilha nossos vídeos, gente, se inscreve no nosso canal isso é muito importante para a gente a gente quer isso de vocês, essa interação é muito legal eu respondo por mês mais de 5 mil perguntas por mês nas minhas redes sociais eu tenho o Instagram, nós temos o Facebook eu tenho um grupo nosso e a gente tem o YouTube então dá mais de 5 mil perguntas e a gente sempre está respondendo a galera aí então dá essa força para a gente aí, se inscreve ativa o sininho e vamos que vamos aprender a fazer esse molde aí que show de bola, né? meus amigos, vamos lá vou falar para vocês várias coisas que você pode fazer assim em casa, tá? eu tenho a sorte de ter uma mesa de vidro então eu vou fazer em cima do vidro se você não tiver você pode fazer no balcão da sua pia você pode fazer no balcão da sua sarrasqueira a única diferença que você vai ter que colocar embaixo você compra saco de lixo corta ele, vai fazer ele todo forradinho e você vai fazer essa base em cima do saco de lixo então filma aqui, meu amor dá para ver? dá, né? ó, mesa de vidro aqui eu estou usando esquadros de... como é que é o nome disso aqui? moldura de quadro moldura de quadro mas foi só para te dar uma ideia, tá? mas você pode, ó comprar essas cantorinhas de ferro que custam 10 reais, vem 6 metros você pode comprar, já vem na medida então faz de conta que você não tem a moldura de quadro eu ia cortar aqui, ó eu ia botar uma aqui, tá vendo? e uma aqui para fazer, tá? se você não tiver isso o que as pessoas também fazem? é... plaquinha de isopor o que você faz? você compra a placa de isopor que é bem fácil a papelaria, não é isso? tem que ter um centímetro, né? o ideal é ter de um centímetro para cima, né? para você fazer o ressalto ali da porta, né? o da janela ou até mesmo o seu rodapé então o ideal é ter um centímetro quer fazer com um e meio, faz mas o ideal é um centímetro, nunca menos aí você comprisou um pouco a placa e você faz essas tiras aqui, ó tá vendo? ok o que eu vou fazer aqui ainda que eu não fiz, ó eu coloquei eu estou fazendo um rodapé de 10 centímetros que é o ideal para a gente estar colocando em janela e porta como eu disse você pode fazer mais grosso, tá? se você fizer mais fino não acho bonito mas fica a seu critério aqui ainda vou fazer o seguinte eu já determinei o espaço que eu quero você não pode fazer esse rodapé com mais de um metro, tá gente? tem que ser um metro senão fica enfraquecida a peça na hora que você for colar ela vai ficar enfraquecida, vai quebrar por mais que você fale ah, mas vão me ajudar não é ideal então como é uma peça reta fica tranquila porque a emenda vai ficar perfeita quando você aplicar a massinha ali vai ficar perfeito aqui eu vou reforçar agora com peso vou botar um tijolinho de cada lado para não correr e nós vamos para a mistura, tá? então para fazer esse molde aqui olha que fácil eu usei aqui moldura de quadro que a gente tem aqui em casa mas poderia usar essa cantorela de ferro que eu tenho aqui em casa também que a gente compra ou poderia estar usando para quem desopor, tá? então eu estou te dando um leque de opções para você Flávia não tem mesa de vidro já falei não tem mesa de vidro plásticozinho em algum lugar plano, reto Flávia não tem pia e eu não tenho balcão de churrasqueira arruma a tábua coloca no chão tem que estar retinho e você coloca o plástico por cima um saquinho de lixo aí custa menos de um real você corta ele em volta e faz essa armação levando em conta aqui a parte que vai ficar, né? para a gente essa aqui e a parte do vidro vai ficar para fazer a colagem, tá? então não esquenta-se na hora que você botar cola o gesso cola o gesso é ficar com as beiradinhas porque você vai fazer a raspagem eu vou fazer para você dois tipos de mistura, tá gente? eu vou fazer para você o gesso e o cimento 50% de cada não tem problema e vou fazer também o gesso puro, tá? o gesso puro eu posso fazer rodapé eu posso fazer uma janela que fica com a cobertura que não bate chuva, ok? e a parte do gesso com cimento é a parte onde tem uma varanda onde o telhado é curto o rodapé onde você lava muito a sua casa então o ideal é fazer gesso e cimento, tá? então vamos lá vamos para a mistura esse molde para mim aqui ele ficou é novo na medida para não gastar muito porque não tem necessidade então eu vou fazer a medida aqui e vocês acompanhem a gente valeu? ó estou usando aqui as coisas mais brutas que você pode ter em casa tá? então não tem nem dificuldade eu peguei aqui uma pedra tijolo isso é para quê? para você colocar na sua régua na sua madeirinha para ela não correr, tá? é isso se você for usar o isopor não esquece de você colocar o tijolinho atrás do isopor para que ele não venha abrir dependendo das espessuras que você botar então por isso que eu te falei se você comprar a placa de isopor assim não corta a tira muito fininha, tá? você corta ela no meio usa as duas partes que não foi o corte lisinho para fazer aí sim se você cortar fino vai dar barriguinha, tá? vou fazer a mistura é uma coisa prática vou acelerar o vídeo mas não tem como errar então o que eu fiz aqui como eu não vou usar mais para não ficar uma coisa para você gastar aqui nós temos um metro diminuir para 50 centímetros, tá? mas você pode fazer sem medo sem medo um metro que não quebra, tá bom? até porque você vai ver como é que desmonto é fácil então eu tenho isso aqui, ó é uma medida que também estou fazendo um teste eu botei 750 ml de água e eu botei 750 gramas de gesso, tá? como é que você faz? lentamente, ó você vai aplicando vai jogando gesso entendeu? vai espalhando ó lentamente, sem pressa hoje você dá para observar que o tempo está meio nublado, né? geralmente isso aqui seca em 20 a 30 minutos, tá gente? então a gente vai fazer vou te falar qual foi o tempo que eu levei com o tempo nublado é só espalhando você vai ver que a água vai absorvendo e vai chegar um dado momento que o gesso vai estar aqui em cima eu gosto de esperar 40 segundos para mexer, tá? não sei se eu vi isso em algum lugar mas eu faço minha esposa fazia as placas de gesso, né amor? você esperava, amor? eu esperava ela só assentar no fundo e sair todas as bolhas aí depois eu só mexia mas tem que esperar sempre viu? profissional aqui, ó cada um faz uma coisa aí aí gente, ó a esposa está fazendo churrasco tô acabou tô boa nisso ela tá fazendo tudo gente tá acabando tudo não tem mais nada pra fazer ó fiz meia-meia tá bom? aqui, ó vou esperar sentar e agora a gente começa a mexer, tá? ó olha lá isso aqui é 750 mesmo né, né? ficou um pouco ralo vou lá pegar mais gesso eu acho que eu botei mais de 750 tem que ser tem que ser ah, botei mais gente por isso que deu errado vou pegar mais gesso não tem problema não vou pegar mais gesso dá uma pausinha no vídeo que eu venho com mais gesso ó tô fazendo aqui botei mais um pouquinho de gesso tá gente, ó é essa textura aqui, ó aí você tem que mexer até tirar todo o caroço e vai subir as bolinhas de ar então você vai mexendo assim que vai chegar em dado momento e vai parar de subir essas bolinhas, tá? isso aqui tira o caroço todo pô, isso aqui é bem legal, gente entendeu? é bem prático faz com calma na sua casa ah, outra coisa que minha esposa tava falando que dá pra gente fazer com isso aqui é o seguinte dá pra você fazer moldura de quadro a gente tá querendo fazer uma coisa no quarto ali daqui a pouco a gente vai ter uma dica legal, né? a gente vai fazer tá querendo fazer ela tá com umas ideias legais então a gente vai usar também isso aqui então de repente você quer fazer uma foto da sua casa, né? seu marido, a família falta uma maneira pra colocar ideal pra moldura de quadro fica muito bonito ó, tá vendo? já começa a ficar com certeza eu vou jogar errei, deu a conta é, acho que deu a conta então, o que é que você fez aqui agora? você colocou aqui, ó ó, você vai vir com algo pode ser algo reto uma espátula, ó vai vir aqui, ó só espalhar espalha, ó, aí como eu te disse aqui é o seguinte, se você for fazer pra que essa parte seja a parte principal você vai ter que pegar algo bem retinho assim, ó ó tá vendo? tá pegando aí, amor? tá vendo o vídeo? então aí, ó tá vendo? se for a parte principal aqui você tem que caprichar, tá gente? tá vendo? ele ficou um pouquinho grosso porque eu botei bastante massa mas o que que você pode fazer? pode fazer um pouquinho mais fino mesmo, tá? ó vou esperar secar vou esperar o tempo de cura o outro lado vai sair bem lisinho porque é do espelho, tá? ó tá vendo? bem legal o acabamento levando em conta que você vai pintar isso aqui, né? vai dar uma massa então vai ficar bem perfeito a gente vai esperar aqui a gente vai esperar agora o tempo de secagem a gente vai esperar o tempo de secagem, né? vamos ver porque o tempo tá nublado, né? geralmente gira em torno de 20 minutos a 30 minutos em tempo legal vou deixar secar bem, né? vou terminar alguns vídeos que eu fiz pra vocês aí e daqui a pouco, né? a gente vai tá tirando e a gente vai te ensinar como é que cola na parede valeu? meus amigos, ó deixa eu fazer dois reparos, né? dois porcentos se você for fazer isso aqui de um metro você pode fazer você vai gastar um quilo de gesso, tá? e um litro de água então vale muito a pena porque um saco de 40 quilos você faz 40 metros e vale muito a pena cada um desse aqui custa em torno de 4 reais vai sair pra você menos de um real vai sair pra você 55 centavos cada um olha só que economia que você tá fazendo, tá? deixa eu te falar outra coisa eu fiz o líquido aqui eu era pra ter feito um pouquinho mais mole, tá? eu na hora de ter feito a dosagem ali que eu tinha errado tinha botado pouco aí fiz de olho e ficou um pouquinho grosso então quando você fizer fica meio mole mesmo, tá? não esquenta não tirei o tijolo minha esposa a gente fez a gravação agora deu um problema no celular mas é isso aqui tirei o tijolo você vai vir aqui, ó vai tirar, né? as barrinhas e vai bater com o dedo assim, ó ó, ele sai, tá? não tem problema mesma coisa aqui, ó ele sai com muita calma essa parte aqui que tá no vidro é o seguinte eu poderia ter passado até o olho na base, tá? se você for fazendo um plástico não esquece de esticar bem o plástico senão vai dar ressalto, tá bom? então se for fazendo um plástico você pode fazer o seguinte vamos fazer de conta que você botou o plástico embaixo então você pode usar essa parte de cima aqui como a parte que vai ficar a vista da gente só na hora de você alinhar você vai tá ali que você passa bem aqui, né? uma espátula alguma coisa retinha pra ficar certinho, tá? então isso aqui, ó tô no vidro, tá? eu venho aqui assim, ó ó dou uma batidinha aqui, escorado aqui não empurra direto aqui que você pode quebrar, tá? o tempo de secagem o tempo de secagem eu deixei agora por causa do tempo deixei mais de uma hora, tá gente? deixei uma hora e dez aqui, ó vai ficar esses ressaltos aqui, ó o que é que você vai fazer? vai pegar uma espátula qualquer coisa aqui eu tô usando a faca aqui, ó vem aqui, ó tá vendo? fica certinho isso é normal até quando se você for comprar isso aqui, né? na loja você vai ver que vem isso aqui e você faz rebarbo em casa outra dica importante é o seguinte tá vendo aqui atrás? passa a faca, ó não tá muito seca ainda pra fazer a colagem, tá gente? eu vou esperar secar mais um pouco pra fazer a colagem mas a colagem é fácil já sou cola não tem como você errar aqui, ó se você for ver ainda tá meio cru isso aqui vai pro sol deixa secar bem vai ficar bem legal e é isso aí é, meu amor vem pra cá pra mostrar o negócio pessoal ó o que é que você vai fazer? eu só vou te mostrar aqui faz de quanto que é que é um piso, ó rodapé olha o destaque disso olha como que fica bonito olha a altura olha a largura então se você for usar um piso vinílico fica legal se você for usar um piso em madeira fica legal um piso, né é, imitando madeira fica lindo então vale muito a pena além das molduras que você pode fazer na sua porta na sua janela você pode usar isso aqui então é mais uma dica legal o que você faz aqui não paga valeu gente Deus abençoe vocês não se esqueça de compartilhar se inscrever no nosso canal ativa o sininho e é isso aí um abraço um abraço